Por que todas as mentiras do Usopo se tornam verdade? Nessa capa colorida lançada pelo Oda, Usopo está usando uma bermuda, e nela tem uma frase em inglês, dizendo que as mentiras se tornam realidade. E o autor não colocou isso aqui à toa. Vamos ver rapidamente as origens desse personagem, e depois todas as mentiras dele que já se tornaram verdade. Usopo é baseado em Esopo, o pai das fábulas. Esse foi um famoso escritor da Grécia Antiga, que criou várias fábulas. Guarde bem esse nome, Fábulas, porque ele vai ser muito importante daqui a pouco. Usopo também serviu de inspiração para vários escritores ao longo dos séculos. Outra origem muito forte do Usopo é a fábula para crianças O Menino que Gritava Lobo. Esse é um conto infantil que tem uma lição de moral. Ele nos diz que nós não devemos mentir. Mas esse conto tem muito mais referências ao One Piece do que você pode imaginar. Primeiro, o protagonista, aquele que mente igual o Usopo, é um menino cercado de carneiros. Esses carneiros têm os chifres exatamente iguais aos do Merry e o do Going Merry. Se você não se lembra, o ex-dono do navio Going Merry também se chama Merry. E tanto ele quanto o navio têm esses chifres. Os lobos que iriam atacar seriam na verdade os piratas. Os piratas Kuro que atacariam uns carneirinhos, simbolizados pela Kaia e os outros. O camponês que ajuda esse menino eventualmente usa, adivinha só, um chapéu de palha. O Usopo tem uma forte ligação com os gigantes. Ele se tornou amigo de Brog, Dorin e Little Garden. E falou pra eles que quer conhecer Elbath. Você pode nunca ter notado isso. Mas o nome desse país não é aleatório. Elbath, escrito ao contrário, é fable. Uma palavra em inglês que ao traduzir para o português você encontra a palavra fábula. Elbath é o país das fábulas. E Usopo é o personagem inspirado naquele criador de fábulas. O desejo dele de ir pra lá é algo como o destino. E agora que nós já vimos as origens e entendemos toda a filosofia que existe por trás desse personagem, vamos ver as mentiras em ordem cronológica. Começando pelo West Blue. Os piratas estão chegando. Essa foi uma das maiores mentiras que Usopo contou no início da sua vida. Enganando centenas de pessoas na sua vila. As pessoas saíam das suas casas desesperadas. Pois os piratas geralmente eram muito cruéis. E onde eles chegavam, eles saqueavam. E tocavam o verdadeiro terror. Para uma ilha tão pequena, com pessoas tão desprotegidas, Ser atacado por piratas era algo desastroso. E assim, Usopo avisava a todos que os piratas estavam chegando. Mas exatamente igual o conto do menino que gritava lobo. Ele mentiu tantas vezes, que quando ele finalmente falou a verdade, ninguém acreditou nele. Exatamente como no conto. Afinal, as pessoas já tinham sido enganadas tantas vezes, Que ouvir essa mentira mais uma vez e acreditar nela, era fazer papel de trouxa. Não se sabe exatamente porque ele inventou essa mentira. Mas existe a possibilidade, de que ele simplesmente estava com saudades do seu pai. A sua mentira era relacionada a chegada ou retorno do seu pai à vila. Ele tinha tanta vontade de ver Usopo de novo, Que ele acabou desenvolvendo essa mentira que os piratas estavam chegando. Essa é uma possibilidade. Já que ele sabia que o seu pai era um grande pirata, E ansiava por vê-lo novamente. Quando os moradores da vila iam atrás do Usopo para dar uma lição nele, Ele mostrava um dom de ter uma velocidade muito acima do que os camponeses locais. Ele era muito rápido para fugir. E nós já vimos como ele pode ser rápido para fugir até de adversários mais poderosos. O povo dessa vila não é tão esperto quanto parece. Porque eles foram enganados durante muitos anos. Usopo contou essa mentira desde criança. E ele inventou essa mentira pela primeira vez, quando a sua mãe estava doente. A mãe dele era vítima de uma doença. E ele acabou vendo ela perder a vida. Mesmo depois de perder a sua mãe, ele continuou com a sua mentira por anos a fio. Até que em um determinado momento, ninguém mais nessa vila acreditava nas suas mentiras. O mais interessante aqui, é que o próprio Mary citou uma vez, Que o Usopo sonhava que aquela mentira um dia se tornasse realidade. E ela se tornou. Não exatamente como ele queria. Afinal, o seu pai, a Supo, nunca voltou para a vila. Mas os piratas chegaram. Tanto os primeiros chapéus de palha, quanto o ataque dos piratas Kuro. O Kuro se passou por mordomo durante muito tempo. Fingindo ser outra pessoa só para ganhar a confiança da Kaia. E assim um dia conseguir eliminá-la e tomar a sua fortuna. Para isso, ele contava com um dos seus grandes aliados. Conhecido como o homem mais estranho do mundo. O hipnotizador Django. E a tarefa do Django era hipnotizar a Kaia para que ela fizesse um testamento antes de ser eliminada. Nesse testamento, ela deixaria todo o seu dinheiro para o Kuro. Isso porque ele estava traumatizado e cansado de ser um pirata. Ele queria apenas viver a vida boa de uma riqueza roubada. Mas o Luffy entrou na frente do Kuro. Ao ver os seus planos, o Luffy com toda a sua cabeça de vento, não gostou muito da cara do vilão. E por saber quem é o Yasupe e reconhecer o Usupe como filho do seu amigo, Luffy decidiu ficar do lado de Kaia e os outros. E assim o Luffy arruinou completamente os planos do Kuro. A próxima mentira é o peixe dourado gigantesco capaz de engolir ilhas e soltá-las do mesmo tamanho. Essa próxima curiosidade está em Baroque Works. E o Usupe contava para Kaia sobre um peixe tão grande, tão grande, que o seu enorme excremento era confundido com uma ilha pelos piratas. No episódio 77 do anime, essa mentira se torna verdade, com a aparição de um peixe devorador de ilhas. Como esse peixe tem a capacidade de devorar uma ilha inteira de uma única vez, seu excremento também tem esse tamanho. E isso é explicado pelos gigantes de Elbath antes de acabarem com a criatura. Luffy e os outros estavam indo embora de Little Garden. Só que a grande dificuldade de navegar por ali era exatamente esse peixe dourado gigante. Isso é um peixe dourado. Eu vou pedir para o editor colocar na tela agora uma imagem de um peixe dourado de verdade, daqueles bem grandes. Eles realmente não são dourados, eles são vermelhos igual esse do anime. Só que esse é realmente muito gigante. E os gigantes de Elbath lançaram um ataque sobre ele e o destruíram. Mas a grande curiosidade aqui é que um dos gigantes disse que uma vez atracou em uma ilha e ela era na verdade um dos excrementos desse peixe. Temos que notar o fato de que ele é um gigante e mesmo assim ele achou que aquilo era uma ilha. Ele foi enganado e essa é uma mentira que foi muito mais do que verdade. O interessante aqui é que o Usopp inventava suas mentiras para entreter a sua mãe quando ela estava doente. Ou seja, ele não sabia o que fazer, não tinha como ajudá-la de nenhuma outra forma. E para dar algum tipo de consolo para sua mãe doente, ele resolveu inventar mentiras. Mas ele acabou perdendo ela. Na sequência, ele conheceu a Kaia, que também estava doente. E ele agiu exatamente da mesma forma. Inventando várias histórias para conseguir entreter a menina para que ela tivesse pelo menos algum pouco de conforto nesses momentos tão difíceis dessa doença. O corpo dela estava extremamente fragilizado e ele conseguia gerar esse conforto para ela com as suas histórias. Exatamente como ele fazia com a sua mãe. É claro que as mentiras eram menos elaboradas para sua mãe porque ele era uma criança. Agora, a sua imaginação trazia contos muito mais complexos. E a maioria deles se tornou realidade. Não só isso. No conto que o Usopp contou para a Kaia, ele disse que derrotou esse peixe gigante. E mandou partes dele para a terra dos anões. Mas isso a gente vai ver lá em Três Rosa. Em terceiro lugar, a toupeira gigante. Continuando em Baroque Works, entre os seus contos para a Kaia, estava uma toupeira gigante. Que inclusive ele precisou enfrentar. A Miss Mary Christmas. Droffy é a usuária da Akuma no Mi tipo Zoan, a fruta da toupeira. E ele precisou enfrentar de verdade essa toupeira gigante. Além disso, nessa luta tem referências a um jogo. Um antigo jogo de bater na toupeira com um martelo. Ele é simulado durante essa luta. Aqui, a mentira não só se tornou verdade, como foi contra o mentiroso. A próxima está em Eneslop. O experiente atirador dos mares. Usopp disse muitas vezes ser um experiente atirador. Mais velho e com muito mais experiência do que ele realmente tinha. Provavelmente ele se inspirou no seu próprio pai. E foi quando Usopp se tornou Sogeking que ele trouxe para a realidade esse lendário atirador. Sendo o responsável por atear fogo na bandeira durante a declaração de guerra contra o governo mundial. Sogeking desempenhou um papel muito importante. E agia e falava como se realmente fosse muito mais maduro que o próprio Usopp. Essa personalidade foi criada um pouco depois que ele se desentendeu com o Luffy e os dois brigaram. E assim, mais uma mentira se tornou realidade. A próxima é lá em Triller Burke. A recompensa de 30 milhões. Em Triller Burke, ao ver o primeiro cartaz de procurado do Luffy de 30 milhões de Beris, ele disse que aquela era a sua recompensa e não a do Luffy. E a primeira recompensa de Usopp, com o cartaz de procurado de Sogeking, foi exatamente 30 milhões. Ou seja, aquela recompensa que ele falou que era dele, se tornou dele. Exatamente o mesmo valor. Ao atear fogo naquela bandeira, ele se tornou um criminoso procurado. E uma curiosidade interessante é que quando o pacifista se encontrou com Usopp, ao olhar no seu rosto, a identificação que apareceu nos olhos do pacifista não foi Usopp, e sim Sogeking. Juntamente com isso, estava as instruções de capturá-lo vivo ou morto e o valor da sua recompensa. 30 milhões de Beris. Mais uma mentira trazida para a realidade com sucesso. A quinta mentira vem aí. Os Cerberus. Em Thriller Bark, já nas suas histórias mais medonhas para entreter a Kaia, Usopp fala dos Cerberus. E logo ele está de frente com ele. Um zumbi que foi feito pelo Gecomoria. O Gecomoria fez muitas coisas bizarras, incluindo experimentos com animais. Esse cachorro gigantesco de três cabeças é exatamente os Cerberus que ele contou para a Kaia. É interessante que a maioria das materializações das mentiras do Usopp são os seus inimigos. Quase nunca as mentiras deles são aliados. A não ser a Rebeca. Mas isso a gente vai ver logo a seguir. A próxima mentira está em Punk Hazard. O dragão de Punk Hazard. Nas suas lendárias histórias, ele contou sobre um dragão, igual aos dos contos de fada, não igual ao Kaido. E um dragão exatamente igual a esse dragão dos contos estava em Punk Hazard. Veja que existe uma grande diferença entre o dragão ocidental e o dragão oriental. O dragão oriental é como o Kaido, geralmente simbolizado com uma forma de serpente. Já o dragão ocidental, geralmente é mais redondo e possui uma aparência um pouco mais parecida com um dinossauro. Essa mentira também foi um inimigo que se voltou contra o Usopp. E agora vamos voltar à mentira dos anões, porque estamos em Dres Rosa. O país dos anões. Usopp falou pra Kaia que além de derrotar o peixe gigante que soltava ilhas por trás, também tinha fatiado o peixe e enviado-o pra terra dos anões. Um país povoado de anões. E logo ele se encontrou com a materialização das suas palavras, ao encontrar com os tontatas. Não bastasse isso, o Leo comentou que os peixes lutadores são parentes dos peixes dourados gigantes. Ou seja, aquele peixe da primeira mentira tem um parentesco com o peixe lutador. E são exatamente os peixes que os tontatas fatiaram e serviram de comer para o Usopp em Dres Rosa. A mentira foi cumprida de uma forma tão perfeita que ele chegou a comer a carne do peixe. Ou pelo menos, de um parente dele. De todas as formas, ele comeu a carne dos peixes lutadores que também são peixes gigantes. Eles não são tão grandes quanto os peixes dourados que engolem ilhas, mas eles também são grandes e são muito fortes. Outro fato que chama bastante a atenção é que esses anões são a materialização das mentiras do Usopp. Até aqui, a gente viu que todas as mentiras que o Usopp conta se tornam verdade. Mas não bastasse isso, os tontatas são aquele tipo de pessoa que acredita em qualquer história. Não importa o quão absurda seja a mentira. Eles acreditam em tudo que é dito. A inocência deles é grande demais. E uma pessoa como o Usopp, que mente, faz a festa entre os anões. Porque é muito fácil enganá-los. E eles acreditam em histórias, principalmente quando elas são muito bem contadas. E por falar em mentiras bem contadas, vamos para a oitava. Mulher, carne e espada. Em Dres Rosa, se realizou uma das maiores mentiras do Usopp. Certo dia, Luffy, Zoro e Sandy estavam caídos no chão desanimados. Isso há muito tempo atrás. Para alertar todos os três de uma única vez, o Usopp reuniu em uma única frase tudo aquilo que chamava a atenção deles. E a mentira foi. Está vindo uma linda mulher com uma espada e com carne. E assim, ele animou o Sandy, o Zoro e o Luffy. O Sandy levantou perguntando onde estava a mulher. O Zoro queria saber onde estava a espada e o Luffy queria saber onde estava a carne. Algum tempo depois, veio a Rebeca. E ela serviu exatamente carne. Ela ofereceu uma refeição para o Luffy. Uma linda mulher que usa espadas e serve carne. Essa foi uma das materializações mais bem feitas do Usopp em toda a obra. Acertou em cheio. E em Dres Rosa, até hoje, foi o local onde mais se cumpriram mentiras do Usopp. Que são basicamente profecias. God Usopp. Usopp sempre dizia que tinha milhares de seguidores. E assim que ele foi nomeado como Deus Usopp, que ele conquistou a marca de milhares de seguidores. Ele estava todo quebrado. E as suas falas foram entendidas erradas. Enquanto o Sabo estava lutando lá em cima, ele gerou um impacto abaixo. Onde estavam todos os prisioneiros. E isso fez com que um grande arco-íris e uma luz brilhasse acima da cabeça do Usopp. Mostrando assim, para os prisioneiros, a sua divindade. Também foi ele, da sua maneira desengonçada, que derrotou a Suga e libertou todos os prisioneiros. Eles estavam transformados nas suas formas de brinquedo. E foi ele que os salvou. Sendo assim, além de salvador e libertador, ele também brilhava uma luz com um arco-íris e uma imponência divina. Ganhando assim, milhares de seguidores nesse dia. E assim, mais uma mentira se tornou realidade. Usopp nesse dia foi nomeado um Deus. A décima mentira que se tornou realidade já está em um ano. A doença de não posso ir para essa ilha. Usopp disse algumas vezes durante a sua jornada que tinha uma doença. A doença não posso ir para aquela ilha. Ele contava essa mentira para se proteger. Ou fugir do medo de ir para um lugar perigoso. Mas nos flashbacks de Roger, enquanto ele estava indo para a última ilha. Descobrimos que essa doença realmente existe. E o bug foi um dos infectados pela doença não posso ir para essa ilha. Até as mentiras mais bizarras do Usopp se tornam verdade. 11. O remédio que pode curar todas as doenças. Essa mentira é uma curiosidade. E ela está no pós-oano. Ela ainda não aconteceu. Porque todas que já aconteceram, nós já vimos. Agora nós vamos ver algumas mentiras que tem uma grande, uma altíssima possibilidade de acontecer. Como essa. Usopp disse a sua mãe que existe um remédio incrível. Que pode curar qualquer doença. E criar esse medicamento é um dos objetivos do Chopper. Pois esse era um dos sonhos do Dr. Hiruruki. E o Chopper com certeza vai mantê-lo e realizá-lo em um futuro próximo. Um remédio absoluto. Que seja capaz de fazer praticamente tudo. Ou quem sabe tudo. A próxima é a última. E a mais interessante de todas até aqui nesse vídeo. Também está no pós-oano. E é o haki do rei de Usopp. Usopp certa vez disse que usou o haki do conquistador para tremer a terra. E derrubou 50 mil inimigos na ilha dos homens-peixe. É claro que ele está falando o que o Luffy fez. Porque isso o Luffy realmente fez. Mas não se esqueça que ele falou que a recompensa do Luffy seria dele. Então seria muito interessante ver essa mentira também se realizar de alguma forma. Não se esqueça dessa página colorida onde o autor, Eiichiro Oda, disse que as mentiras se tornam verdade. Isso não foi colocado aqui à toa. Foi colocado totalmente de propósito. Porque as mentiras do Usopp realmente se tornam verdade. E veja agora o que o Usopp acabou de mentir. Será que essa mentira também vai se tornar realidade? Isso só depende de você. Eu sou o Joel. Eu vou ficando por aqui. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.